Ela é fraco, ela é caixa, caixa, caixa Ela é fraco, ela é caixa, caixa, caixa Diz-diz j wtf � Taxa Oliver Mendez Ele éfe tipo do mal Se você for patriciano Ele vai te da moral Toco nessa safada 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 Toco 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 Bazuca que faz preso, todos no mundo da vida Você procura o princípio, todo no mundo da vida Você procura o princípio, todo no mundo da vida Copiou? Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Só toca essa piranha que tem dentro de você Só toca essa piranha que tem dentro de você Quero que pode poder 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 Esse é o DJ Sabe, o moleque é foda Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.